Música Ele é famoso entre a criançada, aparece quando chega o Natal E mesmo quem nunca o viu de perto, conhece bem o Papai Noel Tem barba clara e tem roupa vermelha, chapéu vermelho com claro Ele tem barba branca, usa roupa vermelha, tem chapéu vermelho e também usa bota O que eles esqueceram de dizer é que o Papai Noel também é conhecido como o bom velhinho Capaz de realizar o sonho de muita gente E foi acreditando nisso que essas crianças escreveram cartinhas É a campanha Papai Noel dos Correios que desde 2010 Inclui as cartas de crianças das escolas da rede pública de ensino Os alunos deste colégio que fica na área rural da Ceilândia A 63 quilômetros do centro de Brasília não perderam tempo Eu achei muito legal essa ideia assim pra gente ganhar presente Eu pedi uma Baby Alive Eu escrevi que eu quero ganhar um diário eletrônico É um diário que sobe só com sua voz, só você falando Eu pedi uma arca e flecha de brinquedo Todos os alunos tiveram cartinhas adotadas por uma empresa O Papai Noel vai entregar os presentes no dia 12 de janeiro E a escola vai preparar uma grande festa São 128 alunos A maioria mora nas chácaras ao redor da escola A história delas se assemelha à de muitas crianças do país E participar da campanha pode ser uma forma de tornar o Natal mais alegre As nossas crianças do campo são crianças que em alguns momentos não podem pensar em si mesmo Muitos irmãos, nós temos famílias grandes, as crianças maiores cuidam das crianças menores Então assim, eles são muito acostumados a dividir e a não ter algo só pra eles Então foi um momento que a gente pôde ensinar a criança a valorizar a si mesmo também Mas a campanha vai muito além de realizar os sonhos dessas crianças A redação de cartas ao Papai Noel estimula o aprendizado em sala de aula E pode despertar nos jovens o interesse pela escrita A escola usou as cartinhas para desenvolver habilidades relacionadas também à língua portuguesa, por exemplo Sinal de que a campanha não promove apenas a integração social dessas famílias Mas também uma educação de qualidade a essas crianças Independente de estar alfabetizado ou não No primeiro momento elas fizeram uma produção livre E depois essas produções foram sendo reestruturadas com a professora E aí a gente foi trabalhando as questões gramaticais da carta As questões de leitura mesmo, de escrita da carta E depois a gente combinou com um desenho Porque afinal de contas o Papai Noel também merece um desenho das nossas crianças Agora só resta controlar a ansiedade e torcer para que os pedidos sejam realizados Todo mundo vai querer abraçar ele Vai querer tirar foto Vou ficar muito feliz E eu vou pedir obrigado para ele abraçar